Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan e eu tô enfiado aqui na cadeira, tá meio escuro aqui também, bom, vamos lá, 5 vidas, Ocean Aficionado, será que é aficionado? Tá bom, vamos lá, eita, galera eu não jogo, eu amo Super Mario, eu amo Mario, eu amo jogos da Nintendo assim, mas tem muito tempo que eu não jogo, eu não sei qual os bichos que tu pode pular, qual acho que não pode pular, lá em cima eu tomei perdido assim, muito tempo que eu não jogo mesmo, sério, porque eu odeio meu Nintendo Wii U, então eu não sei, até que aqui tá fácil, vamos lá, vou tentar juntar mais moedas pra gente poder fazer o castelo mais rapidamente, estamos ao vivo na Twitch TV, eita, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo aí nas redes sociais aí, nas redes sociais, nos canais de distribuição, de vídeo pra galera, tentando aqui fazer um bom trabalho pra vocês aqui, ver se a gente consegue bombar o canal e lá vem, e lá vem os peixes, e eu não tenho, não tem como atirar neles, show, antigamente você passava no meio e você crescia, acho que no Mario Maker não cresce, eita lá, vem os peixes, os peixes passaram pelo portal, malditos. Peguei ali, opa, vem mais peixinho aqui do outro lado agora, tem que tomar cuidado, esses peixes, opa, dezão, peguei um dezão, pegamos tudo, dá tempo, tá tranquilo, eu não gosto muito dessas fases de mar não, mas tá tranquilo aqui, uou, vai, uma vida, opa, uma vida, one, up, ah, essa fase é nível 12, mas já é nível 1, nível 1 é ridícula, mas foi muito boa essa fase aqui, eu gostei pra caramba, bem facilzinho, Próxima fase, Fire Copa Clown Carnage, ok, ok, mas nível 2 não vai ser tão difícil assim, opa, Super Mario 1, é, Super Mario World, gosto muito, gosto muito Super Mario World, O que que rola? Tá, essas coisas assim eu não sei, eu não sei quais são os... Ah, acho que ele quebra, peraí. Aqui não vai adiantar. Não, nenhum desses. Ah, não sabia que fazia isso, que irado. Mas eu gostei. Então, tem que segurar, tem que segurar o botão de tiro aqui ó, aí ele fica nervoso, dá uma acelerada e zaz, tipo aqui ó. Toma, pronto, quero a minha moedinha. Cara, imaginei que tinha que ter alguma coisa, mas eu não tinha como saber o que que era, né? Então vamos lá. Ó, copão, copão ali ó. Maneiro o... Cara, maneiro. É que o cara misturou os dois, misturou o mundo gigante com o Mario 2. Gostei, peraí. Gostei pra caramba. Tô gostando, cara, tô gostando. Tô gostando. Fazendo tudo boa. Eu olho as vezes pro lado aqui. Olha o capacetinho. Sei lá, eu tenho que arrumar cuidado ali, vai aqui, né? Perdi o capacete. Tudo bem. É uma forma de resguardar a minha vida também, não tem problema. É, eu pensei que funcionava ou não funciona. Caraca, ele não tá meio fogando. Pronto. Show, ah, ele manda um fogasso aqui. Peguei uma vida. Ele manda um fogasso que destrói as paredes. Essa que é a parada também. Ele precisava de um outro... Ah, não, filho. Eu acho que tem isso aqui. Ih, esse aqui não destrói não, esse aqui é tenso. Ih, esse aqui acho que também não. Vamos seguir, vamos seguir aqui. Vamos pegar as moedinhas aqui. Ah, é até que é uma fase fácil. Você descobre essa funcionalidade igual eu descobri aqui. Vamos pegar, vamos pegar 10, 73. Se você descobre esse negócio, show. Ah, podia ter passado com ele, é? Ah, escolher. Ah, passei. Tá bom, Dani, não sei problema não. Show de bola. Show de bola. Gostei muito. Cara, fasezinha é muito legal. Até descobrir aquele truquezinho é difícil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Agradeço a sua audiência. Um abraço até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.